fala galera sou cadu pra quem não me conhece e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa placa aqui ó a live pro já peço você se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like lembrando que aqui embaixo vai ter outros vídeos eu vou fazer vários vídeos sobre essa essa placa né então vai ter outros vídeos aqui que pode interessar depois eu vou entrar em mais detalhes eu não vou fazer um box eu não gosto né vou fazer praticamente um review e depois eu fazer alguns vídeos específicos de funções que ela tem de questões que a gente pode tentar usar e como é que ela funciona entendeu então aqui embaixo não esquece dos links e o link do curso também tem curso aqui embaixo até os links todos os links aqui se você quiser deixar comentário se você quiser dizer como é que você faz qual você usa se você usa essa se você usa uma tem mini se você usa uma outra placa né então você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou deixar sua dúvida aí e compartilhar com a gente então vamos lá vamos começar aqui a aqui a sua caixa dela que estou mostrando na verdade ela já tirei ela aqui ó tá aqui ó é uma plaquinha interessante né eu vou eu vou me ajustar aqui agora pra mostrar melhor pra vocês né é essa placa aqui acho que vai dar pra mostrar um pouco aqui também lá tem os academies aqui atrás né entendeu aqui entrada de força e vou mostrar melhor com mais detalhes né eu vou conectar meu webcam ali e aqui do lado tem algumas funções também que tem usb tem entrada e saída de áudio né é tem alguns botões na frente né também até um visor aqui que ajuda bastante e ela tem um multivill também né que é uma coisa que ajuda muito né que a por exemplo até mim é quando fez num num colocou essa função né entendeu então isso ajudou muito né então deixa eu dar uma pausa aqui a gente vai entrar aqui vou mostrar bom aqui tá aqui a plaquinha a gente vai ver aqui né é aqui com mais detalhes né pra vocês virem aí né aí tem os botões aqui né de comando ele tem aquelas esses esses botões aqui também que eles clicam também né e eles também tem essa essa questão que pra você rolar os meninos né no caso aqui ó é aqui também o volume né entendeu aqui do outro lado também tem um aqui tá vendo pra você fazer algumas funções aqui tem um menu aqui né tem até linha negócio falei com vocês né aí eu vou mostrar aqui também os hdmi dela tá vendo aqui ó ela tem quatro input tá vendo aqui ó input do 1 ao 4 né e aqui o output né o hdmi output aí geralmente nas placas é nas mesas de corte né essas placas assim essas suíte né vamos dizer assim né que faz de conversão e troca né porque a placa de captura só recebe uma mas essas aqui elas têm um switch que você consegue cortar entre câmeras então é uma mesa de corte né mas também um um switch né e essas essas esses equipamentos geralmente eles fazem o que eles usam isso aqui para você fazer a live né e agora mais recente né estão fazendo isso né que estão colocando direto né então tu não precisa usar isso aqui você pode usar isso aqui para botar um monitor e você usar o multiview dela né ou então até o preview que você consegue mudar a função e consegue mudar por aqui não é só via software né você pode usar o software também né aqui tem a entrada de força né que tá aqui a gente já tá com ela aqui com o cabo aqui o cabo usb o cabo usb dela ela é 3.0 do lado de cá ele tem uma uma aquele parafuso padrão que você pode colocar em qualquer tripé que vai funcionar né e tem as saídas aqui né de de áudio que é de áudio saída aqui de ar né no caso né ela é bem bem feita cara bem construída muito bolsa interessante né é essa marca marca muito boa essa fio word né é eu conheço muito monitor deles né tem os monitores muito bom né para você colocar nas suas câmeras né e aqui esse lado aqui a última parte aqui né que a gente vai mostrar tem as três entrada de ar aqui saída de ar também né tem usb tem entrada de áudio e saída de áudio você consegue também controlar o áudio e você consegue ouvir o áudio e monitorar através dele né e aqui tem usb que você consegue conectar para você colocar ela na live né você não precisa de uma outra placa e também você pode conectar a via cabo de rede e conectar lá e mexer através do programa dela também pode é uma idéia a gente vai ligar aqui vou dar uma pausa rapidinho tá aí ela ligando tá vendo tá aparecendo ali aqui já mostra algumas coisas aqui já acendeu aqui em alguns leds aqui tá vendo você consegue fazer a conversão a troca aqui né no caso esse led aqui é por causa desse manche zinho aqui também que você pode usar você pode usar manualmente através do manche ou através dos botões né é tanto faz a gente vai mexer depois aqui estão mostrando mais aqui algumas funções dela né aí agora vou conectar aqui que eu deixei os cabos aqui eu tô vendo que eu vou pegar aqui a câmera câmera 1 não é que vou fazer aqui ó câmera 1 é aquela que eu tava usando você que eu já vai aparecer aqui ó que essa câmera minha tem que apertar um botão nela ela poder abrir ali aí você que já conectei todas elas também você consegue ver aqui ó tá vendo que tá aparecendo as imagens aqui ó tá vendo tem as imagens aqui ele mostra que a câmera aqui né mostra a resolução também que está sendo usada né coloca em cada uma delas aqui né isso é interessante também eu e já conectei aqui atrás tá vendo e aí você pode fazer os cortes aqui né é que ela não vai dar pra ver a gente fazendo corte aqui que não vai funcionar aqui o que eu vou fazer agora o seguinte eu vou ligar nessa saída aqui vou ligar na minha placa de captura que eu tava usando antes e aí vocês vão conseguir ver eu fazendo os cortes né vocês vão conseguir ver aqui perceber que eu fazendo os cortes aqui entendeu bom agora já tô aqui ó tá vendo tá mostrando aí ó inclusive eu ali né eu vou até virar um pouquinho isso aqui pra cá e aí e aí é a gente vai começar a mexer aqui né aí no caso aqui se eu colocar aqui ó a câmera 2 né tá vendo a câmera 2 é uma câmera que tá aqui em cima aqui ó ó ela tá aqui em cima aqui ó é depois eu vou mostrar pra vocês a 3 é um outro computador que tá aqui depois eu vou fazer um giro que eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que tá acontecendo aqui né então vou deixar um por enquanto mesmo né eu vou também jogar aqui meu webcam aqui a webcam aqui ó no cantinho aqui ó ela vai ficar sobreposta né aqui ó aqui é o multiview né eu tô quer dizer ele tá mostrando que todas as questões aqui né é tudo que aparece nela tem aqui né é aqui as câmeras aqui na na esquerda aqui a gente tem aqui o preview na direita tem o pgm que é aqui onde eu tô aparecendo né essas duas telas maior aqui em cima a da esquerda é o multiview é o preview aliás né e a direita é o programa que seria o pgm né que é o que vai pro ar né no caso é o que tá ao vivo né e aqui embaixo acho que quatro câmeras aqui embaixo né é claro eu não tenho a quarta né não tem como colocar aqui eu não tenho né então você cortando aqui vai fazer essa essa jogada sempre isso aqui é o multiview você consegue transformar em um preview também tem que mexer aqui né e deixa eu botar de novo a minha webcam aqui pra vocês verem aqui tá vendo eu tô mexendo aqui né e deixa eu mostrar um pouquinho essa outra câmera de cima aqui deixa eu mudar aqui ó tinha colocado até na caixa aqui pra ficar mais alto pra ficar melhor pra webcam tá vendo aqui ó ó se eu fizer assim a câmera de cima vai pegar ela tá vendo aqui ó a câmera de cima aqui ó que a câmera 2 ela tá vendo é uma câmera que tá em cima de mim aqui ó se vocês me virem nesse quadradinho baixo aqui ó tem uma câmera aqui em cima lá quando eu passo a mão ó então tá vendo aqui tem uma visão um pouquinho melhor aqui né entendeu por causa dessa câmera câmera melhor né claro é melhor que o webcam e aqui tem as questões aqui né basta você mexer aqui mexer no menu né a gente vai mexer um pouquinho agora aí só pra ficar mais didático o que que acontece tem esse botão aqui né que é o botão que gira pra você navegar o menu você vai apertar o menu aqui só que a gente não vai conseguir ver tanto aqui eu vou tentar melhorar essa imagem aqui esse botão aqui ó esse botão aqui além de você girar ele aqui pra você acessar o menu pra você é navegar pelas opções ali né você também pode apertar ele inclusive quando você aperta ele aqui sem o menu tá acionado o que que acontece ele vai transformar a multiview em preview olha só perceberam tá vendo aí vai mostrar mostrar a câmera que tá no caso ativo então se eu botar na câmera 1 ó lá vai aparecer é eu aqui ó tá vendo ó lá ele mudou a saída tá vendo se eu botar 2 no caso vai aparecer essa câmera que tá aqui ó na frente que eu vou melhorar ela depois e se eu apertar o 3 vai aparecer a tela do computador do outro computador que eu tô lá aqui do lado depois eu vou mostrar vocês também então vou fazer o seguinte eu vou tentar achar uma imagem melhor aqui né aí é o que vocês estão vendo agora eu tive que tirar um pouco do ISO da câmera né pra ela poder escurecer um pouco pra gente poder conseguir mexer aqui ó e vocês conseguirem ver o menu aqui né as opções né conseguir ver o displayzinho aqui porque o display tem a claridade dele né tem a luminância dele né e isso atrapalha né eu tô aqui com a webcam também deixa eu ver um pouquinho a webcam aqui ó pra vocês poderem continuar vendo aqui né aqui embaixo aqui não vai atrapalhar porque isso daqui é só um é só um botão que tem ali ó tá vendo o botão 4 eu praticamente não vou usar a câmera 4 então não vai influenciar também entendeu vamos continuar aqui vendo que se você apertar no menu tá vendo o menu é bem simples tem algumas opções aqui né tá vendo aqui input, HDMI, USB 3.0, áudio você vai acessando aqui de acordo tá vendo aqui ó ó é configurações de IP né se você quiser ligar lá no IP tem linguagem né vamos ver aqui as linguagem aqui é só tem inglês mesmo né aí você aperta aqui pra fazer o enter né ou seja pra você entrar naquela função e você se você quiser voltar você aperta no menu de novo que ele volta né aqui tem um reset pra você dar uma resetada nela se você tiver achando que tem que mexer nas configurações se você não gostou né tem informações aqui vamos ver quais informações que tem tá vendo aqui ó aqui tem algumas informações aqui ó tá vendo a versão dela tá vendo que de repente futuramente provavelmente deve ter né é uma alteração um firmware é uma atualização aí né aí aqui embaixo tá dizendo o endereço dela tá vendo o endereço MAC né que é aquele endereço padrão de internet né que tem é quando você conecta ela né via cabo né cabo de rede né aí aqui também tem algumas coisas aqui algumas informações tá vendo aqui ó informação do IP né e aqui embaixo aqui em cima deve ser o número de série dela né opa ela saiu aqui peraí vamos voltar lá de novo eu não tinha acabado de mexer lá você vai navegando no menu tá vendo é basicamente é isso mesmo tá vendo só isso volta no menu então o menu é bem simples tá vendo aí é o que eu falei com vocês se vocês apertarem aqui fora do menu né no menu no menu ele vai funcionar como enter mas se você sair do menu tá vendo tem as telinhas ali ó todas as câmeras aqui ó tá vendo câmera 1 câmera 2 e a câmera 3 aqui ó e a câmera 4 não tem se você apertar aqui já vai mudar de novo multivill ó ele deu essa piscada ali por causa da minha placa de captura tá que eu tô usando a placa de captura como é que eu tô fazendo eu tô pegando essa saída aqui dessa dessa a saída aqui ó tá vendo aqui ó a saída um tipo de aqui ó que tá aqui ó ao tipo de que tá aqui e tô jogando na minha placa de captura numa outra plaquinha de captura para poder mostrar né é esse multivill que é interessante pois esse multivill ajuda muito gente não tem noção de como isso ajuda quando você tá fazendo esse tipo de de trabalho né então ajuda muito né e aí não tem muito mais o que mostrar aqui depois vou entrar nas funções aqui nem vou explicar melhor né cada uma função aqui né o review que praticamente está completo é muito boa qualidade de material achei muito boa acabamento é só o fato de ela ter essa telinha já ajuda muito sabe para você pelo menos ver o que está acontecendo né se a câmera não está desligada antes de você fazer a conversão né tem as questões ali de áudio também que você consegue monitorar isso acho que ajuda bastante também vou ver se eu faço um vídeo só sobre o áudio né e isso aqui tem gente que gosta né tem gente que é amante disso aqui a pessoa às vezes sente saudade né que a pessoa já mexeu com com mesa de corte né entendeu que isso aqui é padrão que tem né mas tipo assim pra mim não interfere em nada né ó você vê que a gente troca as câmeras aqui no botão normalmente tá vendo dá pra você trocar aqui mas tem que mexer aqui no menu depois eu vou fazer aqui também vou fazer uma aula sobre isso né entendeu mas eu espero ter ajudado vocês aí né vale muito a pena eu gostei muito dela sabe eu tô usando aqui tô fazendo os testes aqui eu vou ver também se eu faço um vídeo também com uma live que eu vou fazer com ela eu pretendo fazer uma live com ela também entendeu então vamos ver aí né espero ter ajudado vocês um abraço aí e até o próximo vídeo valeu gente e aí